Engenheiro António Vitura, Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, vamos já no final de 2021 deixar aqui um abraço, um cumprimento a todos aqueles que estão conosco diariamente no Banal dos Doce e saber um pouco o que é que foi o balanço de 2021 relativamente à sua Secretaria. Sente-se, pronto, satisfeito, nunca nós nos sentimos satisfeito porque há sempre algo mais a fazer, mas qual o balanço que faz de 2021? Antes de mais, um cumprimento especial ao Hildeberto por, de facto, ter este canal ativo. É um canal que está a ser ouvido e visto por muitas pessoas, não só açorianos, mas também por nível nacional, a nível europeu e principalmente nas nossas comunidades de imigrantes. E, portanto, o Hildeberto, com o seu canal, com o seu conteúdo, leva esta saudade às nossas comunidades, mas também permite que as nossas comunidades estejam atentas e estejam atualizadas relativamente àquilo que se passa na região Autónoma das Açores. Ora bem, respondendo à pergunta do Hildeberto, dizer-lhe que este ano foi um ano difícil. Nós, para além de continuar com esta crise pandémica que afetou a nossa economia, que afetou também o setor social, nós no setor agrícola implementamos políticas para que os portores agrícolas possam ter melhores rendimentos, mas, acima de tudo, para que nos Açores possamos ter mais emprego, mais sustentabilidade produtiva, mais riqueza e, de modo também, afixar os jovens e combater o despovamento. Eu costumo dizer que uma região, a riqueza de uma região, mete-se também pela sua capacidade de produzir alimentos. E é isso que nós queremos continuar a fazer para 2022 e implementamos as políticas em 2021. Nós temos uma dependência ainda muito grande de alimentos do exterior. É claro que nós produzimos muito leite, muita carne, mas nem só de carne e de leite vive o homem, nesse caso, os açorianos. Há ainda um conjunto de alimentos que, tradicionalmente, nós produzíamos nos Açores e ficou em desuso. É preciso voltar a ter frutas na região, é preciso voltar a ter hortícolas produzidas na região, é preciso voltar a ter um conjunto de produtos que nós, por comodismo e para não terem existido as políticas corretas, deixamos de os produzir e estamos a importar. Temos que substituir essas importações por produções locais. Até porque as produções locais são produções que garantem, de facto, ao consumidor saber de onde é que vem, garantem ao consumidor a confiança de saber como é que são produzidos esses mesmos alimentos e tem um grau de proximidade que evita que esses produtos tenham conservantes para cá chegarem e atravessarem o Atlântico. Bom, nós temos também implementado a agricultura biológica. Ou seja, queremos que os produtos produzidos nos Açores sejam o mais naturais possíveis. A pandemia veio trazer aos consumidores uma alerta e o alerta é o seguinte, é que os alimentos podem prevenir as doenças, os alimentos podem curar as doenças e um corpo alimentado, saudavelmente alimentado, é um corpo que resiste. Não é nada que já não soubéssemos, mas alertou para essa verdade. Bom, e isto... O velho lema do, acho que é do inglês, o anable a day keeps the doctor away. Exatamente. É um bocadinho este tempo. É um bocadinho este tempo. Neste caso, mais do que a maçã, é, de facto, os outros produtos todos também. Mas, de facto, isso que trata bem aquilo... E estou a liberar também, e não é trato de interromper a sua ordem de ideias, um senhor dos biscoitos que falava muito bem, e começamos a ter a moda do kiwi na nossa época. Onde já se produz muito kiwi, mas onde ele diz que o kiwi que nós produzimos não é suficiente para satisfazer o mercado em qual, e que é uma fruta perfeitamente, como é que vou-te explicar, que se dá perfeitamente no nosso clima, e onde muita gente poderia realmente investir em demasia, claro, também não vamos escutar o mercado, mas devido àquilo que nós ainda produzimos kiwi, muitos outros produtores de kiwi seriam necessários na região para conseguimos se desvazer o mercado em qual é a base desta... Sim, aliás, como sabem, o clima está a mudar. Exatamente. E nós, neste momento, já conseguimos produzir muitas frutas tropicais que antes não era possível produzir. Bom, isto tudo isto é importante. Porquê? Porque a ligação à terra pode criar novos postos de trabalho. Numa região em que não há muitas alternativas de emprego, nós queremos voltar a que os jovens, queremos, aliás, alertar para que os jovens voltem à terra. Com uma pequena unidade de terra é possível criar-se rendimento, quer na floricultura, quer na horticultura, quer mesmo na vitivinicultura. Bom, mas isto tudo também é preciso que haja planeamento e orientação para evitar os excessos e os déficits. e, por isso, cabe ao Governo Regional, no caso, à Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Agural, criar essa planificação. Ou seja, juntamente com as organizações portores, com as cooperativas, e os portores devem estar organizados nas suas cooperativas porque conseguem melhor os preços e organizar a oferta. Perante as grandes superfícies comerciais, as grandes superfícies comerciais, neste momento, é que estão a mandar no preço aos produtores. Nós temos uma crise no leite por causa, de facto, das grandes superfícies comerciais que estão a puxar o preço para baixo. Esse produto, o leite, está a ser um produto isco nas prateleiras, ou seja, chama, o preço baixo chama para se comprar outros produtos, quando, de facto, na região nós temos, para mim, no meu entender, o melhor leite do mundo, porque estamos aqui no meio do Atlântico, porque sabemos fazê-lo, porque é à base de erva e cada vez usa menos produtos externos à erva. O leite e todos os dividendos do nosso leite. E todos os dividendos do nosso leite. E o leite e todos os outros produtos. Exatamente. E, portanto, a marca Açores, neste momento, é, de facto, uma marca que se afirma nos mercados, mas não se pode afirmar pelos preços baixos, tem que se afirmar pelo preço justo, ou seja, aquele preço que permite colmatar os transportes e permite, obviamente, oferecer também um rendimento a quem o produz. Bom, em todo esse sentido, dizia, nós fizemos agora um protocolo com a Associação de Educação para, desde a infância, sensibilizar as crianças para perceberem de onde é que vêm os produtos. Há muitas crianças, mesmo nos Açores, que começam, por causa da distância, começam a ter dificuldade em perceber de onde é que vem o leite ou de onde é que vêm as hortícolas. Ou têm uma ideia geral. É preciso perceber melhor. É preciso perceber que o leite, de facto, vem da vaca, que a vaca come a erva, mas conhecer o processo, em loco, porque conhece-se muito através dos livros. Aliás, há um inquérito feito, aí há três anos, a nível europeu, em que mais de 50% das crianças na Europa diziam que o leite vinha dos supermercados. Não. E isto é mau, porque esse desfazamento entre o consumidor, principalmente as novas gerações, e a produção, leva a uma desresponsabilização sobre a produção, quando todos, quando todos devemos ser agricultores. Ou seja, enquanto consumidores, nós devemos incentivar aqueles produtos que são produzidos na nossa terra, que são produzidos mais naturalmente, porque isto... Isto é a intenção que as pessoas já começam a tomar consciência disso. Sim. Já começam a procurar estes produtos. Estou-me a referir, pronto, basicamente ali à feira ou à praça do lado, aqui na nossa ilha, e com certeza nas outras ilhas terão o seu espaço muito próprio, de procurarem estes espaços, às vezes, no nosso caso muito concreto, é só o domínio, mas de procurarem estes espaços, de forma em contrário, só os nossos produtos. O Sr. Secretário tem a referência disso. Sim, tem essa noção. É preciso dizer que, também, tenhamos oferta suficiente para isso, não é? E o consumidor esteja desperto, porque há muito consumidor que ainda vai pelo preço mais baixo. E, por vejo, o preço mais baixo é o produto exterior, devido às grandes quantidades de ofertas. conseguem, mesmo assim, atravessar o Atlântico e chegar cá a preço mais baixo que os nossos. Mas, se o consumidor, pela compra, mesmo que o nosso esteja o preço seja um pouco mais acima, comprar sempre o nosso, é claro, qual é que vai ser a reação dos produtores? Vai ser produzir mais. E, portanto, o consumidor acaba por mandar, também, naquilo que quer que se produza cá ou não. E essa sensibilização nós vamos fazer para 2022. todos. Mas, aí, fizemos um protocolo com a Secretaria de Educação para sensibilizar as crianças desde o primeiro ano, para a necessidade de perceberem das vantagens económicas, sociais e de emprego e da criação de riqueza dos produtos locais, mas, também, criar aqui a oportunidade de compreenderem que podem criar o seu próprio emprego na terra, por via de uma produção que não seja leite ou carne, que exige uma grande quantidade de terrenos associada. Bom, e isto é possível. Isto é possível porque, em 2022, nós vamos incentivar, através dos fundos comunitários, à matriz familiar, ou seja, à pequena e média exploração. Não nos interessa nos Açores ter grandes explorações, porque as grandes explorações, bom, não é que não têm o seu espaço e têm que existir sempre, mas, tendencialmente, nós não queremos que cada ilha tenha uma exploração. Nós não queremos uma grandeza do mesmo modo que acontece nos Estados Unidos ou no Canadá. Nós não queremos essa grandeza, porque essa grandeza mata os outros postos de trabalho. O que queremos é explorações médias, pequenas, mas também há espaço para as grandes, desde que existam as pequenas e as médias de matriz familiar. Porque, como já disse, não há alternativas económicas nem de emprego. E há muitas possibilidades, de facto, na aliação à terra, de produzir uma variadíssima gama de alimentos, os chamados agroalimentos. Quer de forma direta, quer de forma transformada. Portanto, existe para isso criatividade. Bom, por um lado, esta situação. Também, nós estamos a incentivar a naturalidade dos agroalimentos. Nós podemos afirmar, em determinados nichos do mercado, se conseguirmos vender o nosso produto e a verdade do nosso produto. O que quer dizer com isso? Quer dizer que, se tivermos práticas associadas à boa conservação do sol, se tivermos práticas associadas à boa utilização dos animais, chamado bem-estar animal, que nós, em 2022, vamos iniciar a certificação do bem-estar animal das nossas explorações. Se, em isso tudo, tivermos essas práticas, quer na conservação do sol, quer no bem-estar animal, quer na neutralidade carbónica, quer no combate às alterações climáticas, se a nossa agricultura estiver direcionada para essas boas práticas que a humanidade tanto aprecia, porque se nós, é verdade, é que se nós não implementarmos essas práticas, vai haver pontos, aliás, espaços no planeta em que a humanidade não vai poder viver. Por causa da questão das alterações climáticas, ou por excesso de frio ou por excesso de calor. Bom, se o nosso rótulo do produto, lá estiver, que o nosso produto é de uma região sustentável, que, de facto, existem essas práticas naturais, e, portanto, o nosso produto é o mais natural possível, existem nichos de consumidores que interessam pagar, de facto, por isto. E essa é que tem que ser a nossa vantagem. A nossa vantagem nunca vai ser pela quantidade. Vai ser sempre pelo conteúdo nutricional dos alimentos, cruzando esse conteúdo com a saúde, cruzando com o ambiente e dizendo, nós, quando usamos um animal, nós respeitamos, para a prática pecuária, nós respeitamos esse animal. E nos Açores? Há uma oração de respeito tradicional com o animal. As pessoas sabem que um animal maltratado é um animal que não produz, mas que um animal bem tratado é um animal que produz. E, portanto, o animal é um elemento do processo produtivo que é muito bem tratado. porque, no passado, era o animal que era o transporte, era o animal que dava a carne, o animal que dava o leite, era o animal, era o trator da época. E, portanto, essa ligação e esse respeito foi de ser transmitido de geração em geração. O que temos que dizer à sociedade, aos consumidores, é que continuamos a respeitar o animal no processo produtivo. Relativamente aos solos também, nós temos que utilizá-lo de maneira a não esgotar o sol, os seus nutrientes. E utilizá-lo de maneira a não esgotá-lo de maneira sustentável é, da maneira que nós recebemos o sol, entregá-lo às próximas gerações, aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos, de maneira que eles também possam utilizar o sol em devidas condições e daí retirar os seus alimentos. E, portanto, isso é que são práticas sustentáveis. Bom, se no rótulo dos nossos agroalimentos estiver lá essas formas de conservação, a sustentabilidade e tratamento dos animais, é um ganho para nós e um ganho para a humanidade. As novas gerações estão muito sensíveis relativamente a essa sustentabilidade. Ou seja, ser viável e durável. As coisas têm que ser utilizadas de maneira que não se esgote na nossa geração. Tem que passar para as outras gerações. E, portanto, o nosso trufe e o nosso benefício é a naturalidade. Quanto mais os alimentos forem produzidos com naturalidade, mais ganho nós vamos ter. Agora, nós também implementamos também uma outra prática que tem a ver com a formação dos preços. ao Estado não cabe comprar leite ou comprar carne, nem o Estado pode interferir nos preços entre quem compra e quem vende. São as leis do mercado, são as leis em vigor. Isto não é nenhum regime comunista. Estou me lembrar agora da última polémica do leite, que é uma desta destes leis. Mas nós podemos saber a formação dos preços entre o consumidor e o produtor. O produtor queixa-se que recebe pouco e o consumidor que queixa-se que paga muito. Bom, entre o produtor e o consumidor há vários L's. O L da transformação, o L da comercialização, o L da distribuição. Quem é que fica com a fatia de leão? E nós podemos perceber isso. Ao Estado importa evitar que existam grupos que abusam de outros, neste caso economicamente. O Estado pode fazer nesse sentido? O Estado pode compreender a formação dos preços, ou seja, em cada etapa o que é que cada um ganha, quais são os custos da transformação, quais são os custos da comercialização e da distribuição, e assim dar a conhecer e reunir todos, para que o que se ganha na distribuição possa descer até quem produz. Tentar colomentar as falhas. Exatamente, porque a verdade é que quando há uma crise, todos, quando há uma crise de mercado, todos vão fazendo passar o prejuízo por todas as etapas até que o último é que recebe a crise. Exatamente. Ou seja, o último é que recebe as consequências do prejuízo, neste caso é o retor. E o retor é um elemento essencial. Produzir elementos hoje em dia não é uma coisa fácil como já foi, porque existem muitas regras de burocracia e de exigência. Bom, e nós estamos a tentar perceber essa formação dos preços para que tenhamos uma sociedade mais coesa, mais equitativa, de maneira a que as pessoas possam viver melhor nos Açores. Portanto, por um lado, de facto, produtos mais naturais. Por outro lado, temos que continuar à procura de novos mercados e, portanto, temos ações direcionadas para a prospeção dos novos mercados, de novos nichos consumidores. Por outro lado, uma sensibilização junto das escolas para a percepção correta e verdadeira de como é que se produz um agroalimento e da possibilidade de existir emprego na ligação à terra e que a ligação à terra não é algo arcaico, não é algo do passado. Pelo contrário, é algo na dianteira porque, eu costumo dizer, ninguém vai ao teatro ou a ver um jogo de futebol de estômago vazio. Verdade. Os alimentos são algo estruturais para a humanidade e, portanto, é algo que é digno. Produzir alimentos hoje em dia é algo digno e de primeira categoria na sociedade. E, por outro lado, a conhecer a formação dos preços. Portanto, há aqui várias ações e continuamos com os apoios comunitários. De 2022, há projetos que serão aqueles que... Sim. De 2022, nós desde logo vamos alterar a atribuição dos apoios comunitários. Os apoios comunitários são muito direcionados para a quantidade e nós vamos direcioná-los para a qualidade. Ou seja, a qualidade da carcaça, a qualidade do leite, a qualidade das hortícolas, a qualidade da fruta. Porque... Isto vai fazer com o quê? Com que selecione os produtores ou não necessariamente? Não. Vai fazer com que os produtores, para receberem o máximo de apoio, tenham o máximo de qualidade. Eu pergunto uma coisa ligada à outra. Nós temos que começar a premiar o esforço dos produtores. Só um produtor que tem o esforço para produzir leite com mais proteína, com mais caseína, com mais verdura, tem que ser... É verdade que já é premiado ao nível da tabela de classificação. Mas o próprio Estado pode reconhecer também que esse produtor é um bom produtor em termos nutricionais. Ficamos a nós. E o que, neste momento, o que nós conhecemos até agora é que há mais um litro de leite. E não é um litro de leite de qualidade. E com isso é o nosso esforço. Temos que começar a reconhecer o esforço de quem produz de forma nutricional no seu conteúdo. O esforço tem uma governação de proximidade. É o essencial. Corre a região, corre as ilhas, fala com os produtores, vê quais são as necessidades, qual é o tipo de criação ou de cultura que eles querem. Isto vai trazer algum enriquecimento naquilo que faz e na forma de governar? Eu acho que qualquer pessoa que pretende governar na região, independentemente da área, tem que ter uma estratégia de baixo para cima e de dentro para fora. O que é que quer dizer com isto? Tem que... tudo o que faz tem que resultar num cruzamento entre aquilo que são as necessidades e aquilo que é um pouco a sua visão. Ou seja, as necessidades base de uma população, de uma ilha, porque não há ilhas iguais. Não há explorações iguais. Ser jovem agricultor nas flores é diferente de ser jovem agricultor em São Miguel ou na Terceira. E, portanto, também as políticas têm que estar direcionadas de acordo com aquilo que são as potencialidades e as fragilidades de cada ilha. O chamado plano de ilha no âmbito da agro-ruralidade, nós estamos a implementar também. Nós estamos a perceber o que é que é uma oportunidade e o que é que é uma desvantagem. E, portanto, para colmatar, para transformar as desvantagens, também é oportunidade. Bom, é nesse sentido que não há uma receita geral. Não havendo uma receita geral, isto obriga ao contacto direto permanente para conhecer-se das realidades. Não é à distância, não é por telemóvel, não é por computador que se conhece. Conhece com essa mesma proximidade. Indo ao local, falando com as pessoas e por vezes mais que uma vez. Por vezes mais que uma vez. Isto existe tempo. Isto rouba tempo à família. É verdade, mas também ninguém está aqui a obrigar. E tem que ser assim. Exato. E quem quiser estar nestes lugares de governação tem que ter essa disponibilidade e tem que ter essa ligação muito direta. Tem que atender o telemóvel. Eu, por vezes, não atendo porque estou ocupado, como a Elberta agora um bocadinho estava ocupado, mas já ia devolver a chamada. Mas, na verdade, tem que atender o telemóvel, tem que ir na rua e parar para conversar com a pessoa, tem que ir aos cafés e temos que procurar a solução também. Às vezes a conversa mais simples traz um enriquecimento que nós, às vezes, nem imaginamos. Sim, sim. E mais simples e às vezes a pessoa mais simples também. Nem mais. A pessoa mais simples. Temos que procurar a solução fora dos gabinetes. Engenheiro, qual era a mensagem, não é querer reportar a coisa, mas qual era a mensagem, a conversa, qual era a mensagem que deixávamos à nossa gente, aos Açores, à diáspora para 2022? É sempre uma mensagem de esperança? É uma mensagem de esperança, de otimismo e de fé, porque somos um povo de fé. É verdade, é verdade. E, portanto, que todos façamos a nossa parte. A nossa parte é, eu digo que costumo dizer em agricultura, sempre que nasce um vetel é Natal, para o agricultor, sempre que temos comida na mesa é Natal e por vezes nós não percebemos isso, sempre que fazemos uma pessoa feliz é Natal e, portanto, que façamos o Natal todos os dias. No caso, na agricultura, que possamos, para as nossas vidas, para as nossas famílias, onde estejamos, nos Açores, fora dos Açores, que seja todos os dias Natal. É verdade. Um grande abraço. Um grande abraço, Luberto, muito obrigado. Um bom ano também para si e para a sua família e, essencialmente, uma boa governação e obrigado pela preocupação de ti pela região e, pronto, na área da agricultura. Um grande abraço. Muito obrigado. Um grande abraço para ti também, Luberto. Um grande abraço.